A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os bombeiros voluntários de TAPES estão monitorando o nível das águas desde a última quarta-feira. Nessa segunda-feira, as equipes dos bombeiros estiveram nos locais que são mais atingidos pelas cheias. No Arroio Teixeira, os bombeiros estimam que o nível da água tenha subido até 2 metros, mas não chegou a atingir as casas. Na ilha, na Vila Nova, a água já está no pátio das residências. As famílias ainda não precisaram ser retiradas do local. Em caso de emergência, os bombeiros informam os telefones 9637-7049 e 97575277. Música 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 Música